Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou para o peito um foguetinho aqui esperando para sair deixou só colocar aqui mudar vamos lá o problema do daí de volta ativada do foguete tá é que o último foguete ele não volta enquanto ele tiver espaço na ala de carga ele não volta né notei isso da última vez o último foguete que eu lancei se tiver espaço disponível ainda ele não volta aí é um probleminha né bom vamos lá deixa eu levar ele aqui para pastorar que eu vou lá buscar mais um pouco de talvez de ouro talvez né porque eu trouxe bastante terra poluída já então os caranguejos estão Ok tá tudo certinho aqui lá embaixo lá onde eu tô fazendo minha extração do magma eu desci aqui né desci aqui agora eu tirei né esse esse viveiro de DRECO aqui eu matei os DRECOs aqui inclusive deixou até tirar aqui para não trazer mais bicho nenhum para cá é isso porque que eu fiz isso aí para isso aqui ó os duplicantes colherem né até sair uma semente aí é para ser analisada né saiu uma semente de de laga-fruta já já foi feita até análise dela então a semente de laga-fruta já foi garantida só falta da da pimenta coquinho né referente ao episódio passado então falta da pimenta coquinho e eu acho que o milho milagroso também acho que já saiu né mas tudo bem não tem problema da falta bastante coisa ainda só de menos aqui embaixo eu já tô adentrando né já tô entrando nessa parte aqui e a partir do momento que está dessa forma aqui que que eu posso fazer eu posso criar aqui aqui é uma situação de de entrada somente dos robôs aqui dentro aqui mas qual que é o problema de eu fazer isso problema é que se os robôs entrarem eles não podem mais sair tá porque se eles absorverem essa essa energia térmica que tem no magma e depois eles vierem e passarem aqui eles podem zoar meu arloque tudo bem que eu fiz um arloque generoso aqui né mas mesmo assim eu sei lá eu prefiro não arriscar tá se for um planeta novo até que tudo bem né porque aí não tem arloque os robôs anda por onde quiser e tá tudo certo tá tudo no vácuo mesmo tudo ok eles não entram no foguete né os robôs e aí fica tudo certo mas é aqui eu prevê eu optei por não utilizar os robôs mesmo mas o que que eu vou fazer é primeira coisa vamos começar enviando aqui os dupes para para o outro asteroide lá no asteroide do experimento 52b que a gente ainda tem que passar por ele reparem que o meu tanque de oxigênio já está cheio né tá com 11 toneladas eu falei vinte e sete toneladas né 11 toneladas e eu utilizei duas entradas de de gás tá eu não usei uma só não usei duas para encher de dois em dois quilos quer se não demora muito tá então usei duas dá para usar três quatro quantas você quiser tá se você tiver espaço eu posso até quebrar aqui mais dois blocos fechar aqui ó e colocar mais uma para encher de três em três quilos mas duas tá bom duas tá bom é o ideal mesmo é que as plataformas tivessem coladas umas nas outras né esse vacila aí né porque aí elas eu não preciso fazer outra entrada para ela né elas compartilham as entradas tem esse encaixinho aqui entre as plataformas aqui ó que elas compartilham as entradas né e isso eu fui descobrir só descobri não né me avisaram bem depois né porque eu não sabia realmente que as plataformas elas elas se comunicavam né não sei se vocês lembram mas quando eu mexi com foguete a última vez eu não lembro se isso foi feito depois que eles colocaram os descarregadores tá porque era um era um só né o mesmo que carregava descarregava agora não agora possui dois né tem o a porta de carregamento e a porta de descarregamento antigamente era uma porta só que fazia duas coisas e era um inferno né e nessa época se eu eu posso tá errado tá mas nessa época não tinha isso tá você tinha que construir realmente é uma porta só que só de carregamento e outra só de descarregamento e era individual para cada plataforma isso ocupava muito espaço e eu gostei dessa alternativa eu gostei bastante de colocar uma plataforma colada na outra né tanto é que as plataformas elas não tinham esse encaixinho lateral aqui ó de uma encaixar na outra mas ficou bacana eu gostei e para quem não sabia aí agora também tá sabendo né que as plataformas elas encaixam uma na outra é e transferem recursos entre elas com os carregadores né o recurso passa direto vamos lá esse foguete aqui eu não mandei ele para faltou para tripulação aqui não tira aí de volta que ele vai só pousar lá aí beleza e agora esse foguete aqui ele já tá no esquema né para ir lá e fundar uma colônia então vamos dar uma olhadinha no interior dele ele já tem a comida já tá tudo certo ali eu não sei se eu vou levar três duplicantes não tô pensando em levar dois só precisando levar dois que três é três é demais vamos lá aqui que o que a gente vai levar aqui para esses cara aqui vou colocar um armazenador aqui dentro limba e eu preciso dar o oxigênio aqui né para eles aqui então a saída de oxigênio no caso é essa aqui né então tá certo essa aqui né essa é a saída isso então já tá certo aqui o oxigênio já vai sair direto da da tubulação não não me tira mas tá falando besteira não é essa não é essa aqui ó é a saída de cadeia o adaptador adaptador de saída de gás não aqui é líquido besta aqui ó é o adaptador opa tava no lugar certo e e voltei né é o adaptador de saída de gás é esse cara aqui que eu preciso eu preciso dele né para poder soltar o gás então nós vamos colocar ele de preferência ele tem que ele tem que acoplar num ponto da 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 uma estrutura né sólida né ele tem que acoplar numa estrutura sólida do foguete não ele não funciona talvez aqui ó dentro do banheiro ou aqui também dá para pôr mas aqui tá de boa adaptador de saída de gás né e a gente vai plugar ele junto com o sistema de gás aqui ó né como eles são saídas verdes então eles podem utilizar a mesma o mesmo local então vamos colocar aqui para construção sub-10 né ele vai energia saída não né só entrada aqui um dos dois vai vai energia né que dá ficar muito tempo sem mexer com as coisas que eu tenho aqui dentro aqui dessa dessa nave aqui já que eu vou utilizar lá né eu tenho aqui dentro é urânio empobrecido e mais que eu tenho aqui vidro né eu posso colocar aqui ó é eu não não tenho a opção aqui de selecionar tudo de uma vez né seria interessante poder selecionar tudo de uma vez para mostrar é mas ele mostra ali o que que eu tenho disponível aqui dentro e no caso é chumbo urânio empobrecido que mais que eu tenho aqui dentro disponível um pouquinho de aço 11 toneladas de vidro então vidro eu não preciso trazer mais que é mais que eu tenho aqui dentro 68 caniço tá ótimo então aquele tempo todo que eu fiquei lá no outro asteroide eu só gastei é 32 unidades né de caniço então tá perfeito comida nada no chão né isso é o que tá no chão tá é então vamos trazer para cá o que vamos trazer umas 5 toneladas de aço 10 toneladas vai 10 toneladas de aço material fabricado aço a gente poder dar uma trabalhada lá ah não vai energia assim ó na saída de gás vai energia assim então vamos conectar aqui e pimba certo esse aqui tá ok já depois que esse foguete ser lançado eu vou construir outro no lugar eu não sei se eu construo outro no lugar dele ou se eu desconstruo outro foguete porque desconstruir esse foguete para colar plataforma aqui uma ao lado da outra aqui vai dar um trabalhinho chato e eu não vou poder passar por aqui com foguete ó porque eu já separei no meio essa porcaria tá separei tem que trocar tudo isso aqui mano para colar essas duas plataformas aqui ó para cá e aí até sobraria espaço para mais uma plataforma aqui em cima mas no momento não vale a pena não no momento situação aqui é tensa e complicada em que eu teria que movimentar tudo para cá de volta ó já trouxeram as para cá então beleza pode soltar o aço no chão não preciso mais de aço que mais que eu posso levar para lá posso levar umas 5 toneladas de plástico eu tenho essa quantidade de plástico aqui 5 toneladas de plástico sub-10 tem bastante traje tá tranquilo é eu poderia levar alguns trajes radiação de radiação né porque a gente teve um probleminha de radiação lá mas relaxa que não tem necessidade acho que é mais fácil fechar em cima e tem uma imagem normal mesmo aí beleza trouxe o plástico Ok pode soltar não quero mais plástico aqui dentro que mais que eu poderia levar para lá e o tração não vai ter lá metal refinado já tô levando 10 toneladas de aço minério consumível lá vou ter material de construção não precisa de carvão oxílito eu cancelei não vou fazer mais orgânico nada minério de metal lá vai ter ouro né lá lá é amálgama de ouro é sementes nada também ok acho que só isso mesmo tem comida tem material de construção lá tem 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 rocha lá né lá tem bastante rocha sedimentar e também não adianta muito eu querer levar aqui por quê porque só cabe 20 toneladas dentro dessa porcaria aqui né inclusive eu preciso encontrar alguém que faça mod que eu teria uma sugestão de mod para o dispensador automático que seria é ter uma uma barrinha de controle dele para controlar qual que é a distância dele que você não quer que os duplicantes descarreguem ele seria ideal né porque aí você colocaria ele você não precisa colocar ele no alto coletar somente né por exemplo você colocaria assim ó se o material tiver a um de distância dele não vai coletar né então ia cair do lado dele o duplicante não ia lá tentar pegar de volta né que é o que acontece atualmente seria bem interessante isso que mais vamos lá acho que só né acho que só de material acho que é só isso aqui eu não sei se eu mando três ou dois aqui três é interessante porque né cada um tem entre aspas uma especialidade vamos ver aqui fora aqui que mais que eu posso pôr nesse foguete aqui eu ainda posso pôr um painelzinho solar que não vai fazer muita diferença né o planeta que eu tô indo lá nem sei qual que é a iluminação máxima dele mas um painel solar é 60 eu tô levando bastante vidro então eu posso construir meus próprios painéis solares lá assim que eu chegar eu tô levando metal refinado lá vai ter minério de metal então tá de boa tá de boa tá tranquilo vamos lá tripulação né eu não preciso mudar nada aqui já são os três mesmo gabriel balardinho quem mais jana e o gabriel ketchup tá fora do mundo ah tá ele tá no outro é verdade eu esqueci ele lá ele trouxe algum ovo de lá pra cá não trouxe né mano mas depois eu mando alguém buscar vamos voltar pra casa os vagabundo bora volta pra casa tem que esperar ele voltar pra lá que ele é um um dos exploradores tanto é que ele ficou aqui sozinho de boa e não aumentou nada o estresse dele teleportar o retorno filho pródigo né volta pronto beleza já vai direto para o foguete ele tá sem ar nesse traje aí ó como eles não precisam fazer nada durante a viagem eu posso manter eles com os trajes durante a viagem que vai fazer com que eles não não consumam oxigênio sufocando e é ele mesmo mesmo lá lá é ele mesmo beleza então esse foguete aqui oficialmente agora ele vai para sujudo é isso né sujudo vamos lá pimba tudo certo tudo abastecido tudo ok já tá já fez até o lançamento então aqui agora eu vou construir meu segundo foguete que ele vai ter os mesmos padrão o padrão inicial aqui é o mesmo né que é o foguete dois de combustível e motor a hidrogênio construir aí sim eu são dois combustível grande tanque de combustível líquido 12 eu tenho 37 toneladas de aço e um tanque de oxidante líquido construir perfeito esse aqui é o basicão para iniciar aí daqui para cima é esse aqui ele vai ser outro módulo módulo de pioneiro né esse aqui ele vai ser outro módulo de pioneiro então de aço ok construir construir e aí aqui essa escada vai me atrapalhar né vou ter que tirar lá sujudo é um planeta é um asteroide de iluminação de média para para alta né e radiação média né 218 é uma radiação média planeta que tem mais iluminação tem 100 mil ó se eu não me engano é esse aqui mesmo 100 mil 80 mil é isso mesmo o planeta ali de magma ele tem 100 mil de iluminação né muito forte e ele não tem nenhuma característica especial não aqui sujudo não tem nada de especial não tem o vulcãozinho de tungstênio lá show de bola a gente tá levando plástico e material para trabalhar nesse vulcão fuma rola de oxigeno poluído a gente pode né trazer isso a nosso favor lá infectado né que é mais a nosso favor ainda né ótimo que já sai a 60 graus perfeito e tem espaço magma mangue e selva né que o mangue eles trocaram né era limo eles trocaram para mangue agora o nome interessante perfeito ó já construiu tudo aqui já mano duplicantes são demais é qualquer já é a cabine aqui em cima não né tinha alguma coisa aqui aqui eu não lembro se alguma coisa eu preciso ativar aqui ó manualmente lembra que eu tenho uma alavanquinha para ti ou eu tirei ela que ativava isso aqui manualmente acho que essa aqui ó acho que essa aqui e aí ela vai dar o sinal ali tá vendo tá carregando ali os dois os dois filtros ó perfeito e eu já posso desligar a alavanca de novo aí já posso desligar que que isso aqui vai fazer agora isso aqui tá fazendo né com que carregue o oxigênio e o hidrogênio já nos tanques só porque já tá pronto já colocar minha cápsula antes que eu esqueça módulo do viajante construir caramba que que ia mais aqui na nesse foguete aqui a o tanque é verdade é a marcelo não é hoje não que você vai errar o tanque pô se abastecer isso aqui botijão de gás grande aí agora sim agora fez sentido e aqui faltou só o narigão nariz básico já ia deixar passar assim o tanque não ia deixar né uma hora eu ia perceber que tá faltando alguma coisa e aí eu vou dar só um copicola né no no na cápsula não ficar me matando tá o que que vai aqui que vai ali não já copi cola logo tudo de uma vez e aquele abraço aí perfeito tá construído e aqui ele vai entrar qualquer energia gás respirável assim que eu coloco né ele já começa já a carregar deveria estar carregando desconectou aqui a energia que eu construí os cabos de alguma coisa errada aqui ó eram de ouro os cabos aí derreteu na no lançamento tem que ser né tem que ser tungstênio pô aguentar o tranca aí caramba eu não lembro se eles construíram o módulo eu não lembro se eles construíram putz mano eu não vi se eles eles construíram o módulo deixa eu colocar aqui quem vai descer vai ser o ketchup dá para ver aqui se o módulo foi construído peraí deixa eu voltar um bloco deixa eu voltar um bloco aqui que eu quero ver se eu consigo pousar putz mano eu não vi se construiu não prestei atenção só lancei aí o vacilo esse aqui construiu né esse aqui já tá pronto já é nada tá pronto nada não e agora tá construído ou não não tá não não tá não mano aí que doideira eu acho que não construiu tá eu acho que não construiu já tá carregando já aqui de oxigênio já o segundo foguete mas eu acredito que não construiu não se eu não prestei atenção juro que eu não prestei atenção o foguete aqui já tá pronto para ser lançado mudar aqui tripulação esse aqui vai buscar ouro cara eu devo tá muito próximo de finalizar a conquista deixa eu ver eu falei 50 mil faltam 50 tonelada ou deixa eu ver eu tô aqui com foguete já em órbita mas eu consegui enviar é consigo então construiu sim construiu construiu peraí deixa eu só verificar os dois né Gabriel ketchup e o outro pode ser a Jana que é escavadora enviar a Jana vamos ver se os dois consegue ir perfeito os dois não quis arriscar mano chegar até lá para descobrir que faltou essa aí era sacanagem demais beleza pode pode continuar o trajeto agora perfeito eu acho que eu tô putz eu acho que eu tô fazendo uma cagada enorme peraí 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 não não é esse foguete aqui não é o beleza meu Deus do céu putz eu tô jogando oxigênio tudo fora nossa joguei tudo isso de oxigênio fora a saída ali ela serve para dispensar tá essa saída quando você tá no espaço ela serve para dispensar tanto líquido quanto gás e aí mano e agora quanto será que ficou disponível de material ele tá mostrando ali capacidade de carga restante tá cadê o meu tanque putz perdi praticamente aí duas toneladas de oxigênio caramba foi rápido duas toneladas pô foi muito rápido tá beleza ok né fazer o que mas dá dá isso aí dá eles não vão gastar oxigênio aqui ó então tá de boa só deixar aqui rolar tá com eletricidade perfeito a bomba ali tá desligada para puxar o dióxido de carbono porque não tem dióxido de carbono aqui dentro né beleza ok vamos voltar para construção do nosso foguete aqui nosso segundo foguete que tá sendo carregado já carregou o oxigênio tá carregando o primeiro tanque de hidrogênio e depois ele vai para o segundo depois ele para automático então tá tudo certo vamos lá vamos copiar a cápsula do beleza tira uma foto aqui perfeito e cola na cápsula é aqui é aqui né isso e cola aqui certinho ele vai fazer exatamente o que tem lá é opa não é não porque tem que tirar esse cara aqui ó e desmontar esse cara tem espaço para eles entrarem aqui o reator de pesquisa tá pitando é por falta de material tá ele não tá pitando por perigo não ele tá pitando por falta de material tá lá toda hora que ele fica eu vou até tirar o aviso de falta de material dele cadê reator de pesquisa para ele não ficar pitando toda hora lá dois critérios ativados é ele tá mostrando verificar não mas aqui é o vermelho cadê o não não pera aí tá faltando aqui alguma verificação o que que é que ele tá avisando ah é o tanque dele tá faltando resfriador eu achei que era falta de material tá então vou deixar assim por enquanto mas não era para tá avisando não porque tem água suficiente pô não tô entendendo tá bom vai vamos lá vamos voltar para o nosso foguetinho aqui que eles já estão metendo bronca eu achei é se eles conseguirem entrar parece que eles vão meter bronca né mas primeiro tem que entrar eles tinham acesso sim pô eu fiz a escada desse lado aqui tinha escada do outro lado tô maluco eu preciso colocar água lá dentro né já tá ali já vai carregar água conforme beleza tá tudo certo aqui é só aguardar mesmo a construção lá dentro ó reparem que o tanque de oxigênio ele tá enchendo de dois em dois quilos ó se eu colocar aqui ó vocês vão reparar que ele enche de dois em dois quilos tá então quanto mais portas tiver mais é isso aqui é praticamente a única maneira no jogo que você tem né de carregar alguma coisa é mais rápido do que aquela coisa permite né então por exemplo o cano ele te limita uma carga de 10 kg né o tubo uma carga carga de um quilo o trilho transportador uma carga de 20 kg né então quanto mais entradas de trilho transportador você tiver por exemplo no numa plataforma de foguete mais rápido você vai conseguir carregar o material entre só que cada uma gasta 240 watts né então não é um negócio assim a dá para não tipo você quiser realmente carregar muita coisa mesmo tipo 200 por segundo são 10 plataforma vai consumir 2400 watts tá então vai ter que ter um local onde você vai ter que estar produzindo uma energia legal para poder fazer isso tá mas sim é possível carregar 200 por segundo tranquilo tá só você ter a energia disponível para isso essa parte aqui por enquanto eu tô ignorando ela um pouco tá que eu preciso esperar deixar sair uma boa quantidade desse magma daqui pelo menos até essa área aqui mais ou menos apesar que eu já posso subir aqui né posso já dar um tirar esse material daqui e continuar vou fazer o seguinte ó vou fazer uma escadinha nesta posição aqui que aí depois eu só troco ela por blocos né então vou fazer essa escadinha nessa posição aqui e eu já vou começar a descer esse material aqui né essa parte aqui vai ser um pouco mais complicada porque para tirar daqui eu tenho duas opções né ou eu construo aqui uma bomba manual nessa altura aqui ó para ir puxando mas aí eu vou onerar meus duplicantes né ou eu construo blocos para empurrando isso aqui para trás né que eu acho que é a melhor opção inclusive né mas tem que ser bloco adiabático tá não pode ser bloco normal não não ele vai pegar a temperatura desse magma e vai jogar no bloco e aí também dá tá não tem muito magma aqui também para eu falar assim a vou pegar para mim não posso simplesmente fazer aqui um escavar aqui em cima posso cavar aqui em cima e fazer aqui uma sequência de blocos que também não tem muito aqui para ficar preocupado né fazer uma sequência de blocos assim ó e aí os blocos vão encostar no magma né vão transferir a temperatura e vão virar um entulho e aí eu consigo tirar um entulho daqui manualmente também é uma é uma opção aí vou pôr para escavar aqui e aqui ó nessa altura depois vou descer todo esse material quente tá inclusive já era bom até começar já tomar conta já dessa área é aqui para trás eu não vou mexer por enquanto mas aqui eu vou começar já a passar aqui ó nessa reta vou ir até aqui por enquanto eu não quero mexer nesse super resfriador aqui não porque ele pode vazar lá para dentro e cagar tudo lá dentro lá então como evitar isso né vamos secar aqui manualmente poderia até fazer mais um bloco de altura aqui né para fazer assim ó mais alguns blocos de altura para isso aqui ficar mais seguro e bota uma escada aqui e outra aqui pronto sim fica mais seguro pelo menos por enquanto para não não ter nenhuma surpresa desagradável aqui aqui é só largar por enquanto né como é que estão os duplicantes lá no espaço deve estar na metade do caminho é né quase na metade beleza estou quase terminando de construir a cápsula já mandei trazer para cá já o problema aqui é que não vai ter energia já para começar a carregar os trajes né E o interessantíssimo aqui é os trajes já estarem carregados né esse que é o bacana aqui da coisa então vou fazer o seguinte eu vou lá fora e vou colocar um painelzinho solar vamos ver se ele não vai resolver né eu precisaria ligar isso aqui na eletricidade com uma bateria e no momento aqui a única maneira de fazer isso é tirando um dos tem alguém morrendo de fome tirando um dos módulos tirando um dos módulos aqui colocando uma bateria por enquanto só para fazer isso porque um painel solar só não vai eu vou até construir vai só para o Marcelo podia ter construído né então vou construir vamos lá um painelzinho solar só de sacanagem pronto sobrou espaço nenhum zero altura 35 de 35 eu não sei se eu ligar o motor na eletricidade e se funciona é verdade eu poderia testar né eu sei que a bateria se eu ligar na eletricidade funciona o motor vamos testar vai antes de colocar o painel o painel solar já ia estar ligado ali no esquema né mas acho que eu posso fazer isso aqui ó talvez funcione vamos ver se funcionar talvez com o motor também funcione ligar o motor direto na eletricidade a ele não tem tomada tinha tomada antes não tinha não eu tô malu bom o painel solar tem isso que importa ó do jeito que ele tá aqui ele já deve tá tentando produzir um pouquinho de eletricidade lá dentro é tá tá piscando a eletricidade dá uma piscadinha e volta ou não ou já tá construído lá fora o cabo é já construiu o cabo sim lá fora hein mano ele tá gerando 22 watts mano que que 22 watts liga mal liga duas lâmpadas dependendo da lâmpada né mal liga duas lâmpadas bom tá entrando oxigênio só que não liga o filtro né filtro não tá abrindo é realmente ele não aceita ele não tá ligando nada lá dentro o painel solar tá gerando 35 watts eu vou tirar um módulo só para botar uma uma bateria aqui poder trabalhar mais tranquilo aí tira o módulo e põe a bateria libera a bateria aí mano tá zoando que não cabe eu acho que cabe aí pronto a bateria já deve tá ligado na eletricidade não não tá 35 de altura né se for usar dois tanques não dá para nada né 35 de altura não dá para praticamente nada se você for colocar um botijão aí para carregar o oxigênio mínimo você fazer uma exploraçãozinha inicial é meio estranho né os foguetes no jogo acho que eles poderiam ser bem melhores é muito limitado deveria ter mais pesquisas pesquisas infinitas né para aumentar a capacidade de 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 módulos que pode colocar no foguete deveria ter esse tipo de de pesquisa no jogo porque se você parar para pensar quando você termina as pesquisas no jogo os módulos de pesquisa não servem mais para nada né então normalmente esse tipo de jogo tem pesquisa infinita e o one eles não pararam para pensar nisso né mas a pesquisa infinita aqui ajudaria em vários sentidos aumentar a carga dentro de de tubos de canos é melhorar estrutura sei lá tem uma gama de coisas ainda que eles podem inserir no jogo que só nos resta aguardar né vamos ver como é que tá lá agora tá carregando beleza e aqui eu tenho que filtrar aqui para gás respirável né oxigênio aí boa por isso que não tava abrindo o cabeção aí vai colocar oxigênio já dentro da cápsula e esse aqui tá puxando de alegre né que que você tá puxando já desliga aí mano aqui vai um estação não a fábrica de exo traje faltou perfeito não levar um pouco de vidro né 10 toneladinha de vidro o vidro é essencial para gente iniciar né painel solar 10 toneladas de material fabricado vidro pronto aí que eu vou colocar as coisas e agora eu vou aguardar eles chegarem lá no planeta do experimento só mais um adendo a respeito das ideias né sobre o jogo eu acredito que os módulos as portas de carregamento elas deveriam se encaixar verticalmente também né não só de maneira horizontal elas deveriam ser modulares elas deveriam se encaixar tanto na horizontal quanto na vertical acho que seria muito mais interessante aí né teriam várias portas de carregamento verticais seria o ideal eu acho bom aproveitar para dar uma olhada aqui como é que estão os viveiros atualmente é esse cara aqui ele vai ficar de fato nessa posição porque que ele vai ficar assim porque eu limitei ele a sete criaturas né é por isso que não vai trazer nenhum para cá mas o jogo conta que tem oito aqui deixa eu ver como é que tá aqui a situação mesmo aqui tá vendo oito criaturas só que essa porcaria aqui ele só identifica criaturas que estão no chão né criaturas que né que fazem que compõem a sala e no caso essa criatura aqui ela compõe a sala mas ela não é contabilizada né o o ponto de soltura ele não contabiliza igual a sala contabiliza né então para o para a sala tem oito criaturas para o para o ponto de soltura tem sete então por isso que ninguém tá vindo buscar apesar que eu coloquei um ponto de soltura aqui ó porque que ninguém tá vindo aqui pegar essa mucura curinha cadê a mucurinha de pedra tá marcado aqui sim 20 criaturas ok é só estão com subir com prioridade baixa mesmo mas ali não me atrapalha não não me atrapalha não é assim que esse essa mucura que cair no chão ela não atrapalha a sala vai contabilizar como oito né e eu posso por exemplo enquanto tiver oito criaturas aqui dentro eu posso desabilitar a incubadora e aí o alto coletor não coloca ovo aqui na incubadora é uma opção é uma opção ou talvez tirar incubadora aqui dentro né também é uma opção aí eu colocaria aqui só para oito e eu colocaria incubadora aqui em cima né inclusive eu coloquei incubador não é porque que eu coloquei incubador aqui dentro era só para o alto coletor fazer é eu não preciso da incubadora aqui dentro a incubadora pode ficar lá na área do vapor mesmo e aí porque aqui eles trazem como aqui é sub 9 eles trazem para cá rapidamente então acho que eu vou tirar incubadora daqui viu desmontar ela e aí vou passar e colocar ela com aço né tem que ser feita de aço aqui ó aqui é por causa dos ovos né hum é verdade é por causa dos ovos só que aí os duplicantes vão lá e leva manualmente mesmo ou então eu passo o ovo por aqui para que que eu faço os ovos podem cair aqui eu coloco o outro alto coletor aqui por né só que aí não vai ter como carregar o eu tô né só colocando empecilhos aqui um após o outro nessa posição aqui aí agora vamos lá até agora tem oito criaturas aqui né lá oito de sete perfeito eu posso mudar aqui para oito de novo né e laçar essa criatura aqui e eles vão trazer para cá e vai ficar oito de oito aí todos os ovos vão ser levado embora daqui então para que esse esse local seja reabastecido novamente com criaturas é eu preciso de automaticamente né eu preciso que tenha uma incubadora né eu preciso que tenha uma incubadora que a incubadora ela disponibiliza a criatura se eu colocar aqui aço cabo de de aço também tudo aço tá vamos trocar esse esquema aqui atrapalha porque não atrapalha demais subir na aí beleza agora tá as oito aqui no mesmo lugar só escovar elas e GG perfeito e eu vou passar para cá então na incubadora trazer os ovos para cá mas depois eu vejo isso vamos ver onde é que que tá o fogo está quase chegando em quase chegando eu fiz uma alteração aqui alteração não eu vou mudar o esquema porque que acontece é o gelo né tem o gelo no jogo gelo tá aí né e muita gente não dá atenção para o gelo mas o gelo galera ele é a maneira mais fácil de você transportar líquido no jogo tá o gelo é a maneira mais fácil você transportar líquido no jogo que nem por exemplo aqui e sem fazer super pressurização sem fazer tanques de 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 carregar líquido tal tudo mais ó eu coloquei aqui ó para carregar aqui ó gelo e gelo poluído né então eu tô carregando aqui cinco toneladas de água e cinco toneladas de de água poluída tira aqui da subida aí senão eles vão ficar indo para assim para baixo tempo todo eles estão carregando algumas gramas de gelo que eu não sei de onde eles estão trazendo mas eles estão carregando é então o gelo é uma maneira muito simples de você transportar água no jogo inclusive é tá caindo água aqui porque eles estão andando com gelo aqui na mão aí pronto seca aqui eu acho que eu não tenho traje nenhum né tem que fabricar fabricar aqui uns seis trajes cadê podia fabricar lá dentro já né fabrica aqui seis trajes de ferro aí seis trajes de ferro sub 10 tá faltando caniço e ferro tá eles vão trazer e aí os trajes já ficam aqui dentro mesmo os três três sobressalentes né e os três que vão ficar ali dentro ali perfeito bom tô limpando aqui já a gente mudar o esquema aqui dos ovos né lá não ficou não gostei da maneira que ficou lá já tô trazendo os trilhos dois para cá então eu tenho que focar para que eles fiquem em um local só né eu posso passar esse alto coletor para cá por exemplo certo aí eu consigo trabalhar com dois duas incubadoras assim dessa forma e aí aqui dentro as criaturas eu fecharia né para os criaturas não ficar andando de um lado para o outro eu fecharia aqui com porta e aí tanto faz porque aí o alto coletor ia pegar em qualquer lugar é legal tá cheio de parede de fundo aqui estrutura de fundo de levar isso aqui lá para o cantão né mas tudo bem aí aqui traz para cá o ovo de mucura de pedra que eu já tenho cinco já certo esse alto coletor também sai fora eu vou levar lá para o canto essa bagaça toda na estruturas quebra tudo quebra esse cabo de automação só tem que tomar cuidado com os trilhos é mas acho que não vai não vai ter problema não esse cabo de automação aqui ele vai me atrapalhar colocar ele por aqui ó menos de chumbo né chumbo não precisa não aí vai passar por aqui e por aqui tudo isso só para não pôr uma ponte aí boa eu vou tirar isso aqui isso aqui perfeito sai você também e destrói todas as estruturas aqui aqui eu vou mudar vamos mudar esse esquema aqui dos ovos para gente produzir mais rápido ainda mucuras de pedra e aí eu poderia até disponibilizar eu poderia disponibilizar essa daqui né já caí a rocha igne aqui no chão é como elas não estão sendo escovadas o metabolismo delas cai né elas não estão felizes quando elas não estão felizes qualquer diferença que a comida aqui é só para manter elas vivas né mas aí cai o metabolismo cai a reprodução ela tem que ficar escovadas falando isso não estão sendo escovadas aqui mas beleza já alguém vem perfeito vamos ver como é que tá lá a chegada no experimento porque o tanque desse foguete aqui tá enchendo chegaram muito bom vamos lá chegou o grande momento hein vamos dar uma olhada como é que tá aqui a superfície ver planetóide interessante vamos diminuir a velocidade né porque é um pouso complicado o ideal é utilizar o centro ou canto nesse caso aqui olha o tanto de amálgama de ouro é a primeira vez que eu trombo com amálgama de ouro no jogo 1664 ciclos né ouro eu já tenho né mas a amálgama de ouro é a primeira vez que eu trombo com ela limo também a gente já teve já já trouxe né de outros planetas é não sei acho que talvez o ponto de entrada ideal seja desse lado aqui ó o neutrônio tá aqui ó a gente apoia em cima dele que tá pitando soterrado toda hora aqui eu acho que é aqui ó eu acho que a célula eletrolítica ó já tá na metade já o tanque beleza enquanto aqui vai enchendo vamos focar lá agora agora o negócio é que a pegada é aqui agora vou enviar o gabriel ea jana opa enviar não como é como assim você vai enviar você vai enviar ele sem trocar o traje traje sem nada vamos lá jana e o gabriel ketchup desequipo traz de chumbo os dois e coloca e agora mano esses traje aqui 85 35 não sei estão cheios esses trajes eu acredito que não então que eu vou fazer vou mandar trazer os trajes para cá traz as vestimentas para cá todas possíveis né para tirar daqui do de chão para não confundir porque esses traz aqui eu sei que estão cheios e aí inclusive quando eles entrarem eles já vão entrar de trás de volta né deixa eu habilitar de novo a saída aqui gabriel pode continuar com traje não tem problema perfeito aí boa pronto pode tirar vestimenta aqui de dentro micro game né micro game então solta esse traje e solta esse traje aí um traje vai para jana e o outro vai pro ketchup ketchup pega esse ea jana pega esse aí eles estão carregados né então um tranquilão eles vão aguentar bastante tempo em baixo acredito que os dois vão estar alimentados já que a jana fez aqui vestiu traje ou que vocês estão soltar traje eu não vi isso não soltar traje gabriel pega esse e veste gente você tá de brincadeira comigo não é possível negócio desse o jogo tá me trolando porque que vocês estão vou desabilitar a saída aqui só para ver que maluquice é essa mano desabilitei vamos lá jana você veste esse traje é isso mesmo é isso mesmo eles tipo não não enquanto você que tiver ligado não vou pôr não então solta aqui esse traje agora e o gabriel ketchup conhece pronto agora agora sim os dois estão de trajes vamos fazer o enviar aqui envia o gabriel ketchup e a jana os dois vão cair aqui ó nesse ponto aqui e a jana aqui também os dois foram enviados perfeito desmonta aqui muito bom gabriel chegou dormindo top pode desmontar os dois putz o cara chegou dormindo tá de sacanagem comigo não é possível negócio desse opa já demos de cara aqui com os dois né os dois materiais ali que precisam ser analisados e o experimento tá aqui ó aqui já é o experimento tá ele tá dentro dessa sala aqui perfeito já saímos do ladinho dele né aqui tem pacu né primeiro pacu que a gente tromba aí na não não já tinha achado antes já já encontrei agora ele começa já vir na impressora né pronto perfeito temos material para construir plataforma de foguete de aço que vai ficar costadinha aqui ó bimba pode construir e aí caramba tem rocha lá do outro lado tem rocha para canal e filha da mãe não tem rocha mais perto que tem tem aqui ó tem aqui ó rocha sedimentar só que eu vou ter que descer por aqui por aqui e por aqui eu vou ter que fazer um poste bombeiro para descer e pegar rocha sedimentar para fazer escada tem aqui também né marcelo aqui ó isso aqui é o suficiente não precisa de muito não tá cada bloco de rocha sedimentar tem quase duas toneladas então é o suficiente o gabriel você também mano você podia ter dormido antes de sair né do ele não quer fazer nada tá ele não quer fazer absolutamente nada pronto pode pousar aterrissar aqui o não tem espaço isso deixa eu contar pera aí pera aí essa de 35 tem já ter contado antes mantém 31 31 32 33 34 35 tem que ser aqui a plataforma então desconstruir a plataforma gabriel parabéns meu marcelo muito bom esqueci desse detalhezinho da altura do foguete ninguém viu ninguém viu aí agora tem material para fazer escada então agora a plataforma ela vem para cá mas cuidado para não pegar no neutrônio ali ó tem que ser aqui ó isso desce aqui e desce escavando aqui e aqui perfeito aí vou ter que colocar a escada né de ponta a ponta ele não morre não tá pode ficar tranquilo que vou morrer não o gabriel conseguiu se travar ele conseguiu filha da mãe ele consegue fazer um poste aqui para sair daqui ó meu deus do céu é um ninja ele vai se prender de novo tá vou até tirar esse bloco daqui deixa eu ver ele vai entregar o aço já para fazer a construção já da plataforma jana foca aqui ó essa parte aqui nossa eu meti sub 10 é bom que ele desceu ali para escavar bom assim vai ficar mais seguro aí gabriel conseguiu construiu a plataforma e depois ainda tem que tirar daqui ó os dois poste aqui ó ele vai vir para colocar para ajudar eu consigo remover os postes eu não sei se o foguete vai conseguir pousar com esses dois poste aqui acredito que não né porque o foguete a hidrogênio ele ocupa a plataforma inteira então é provável que não é bom se for escada ele consegue descer né então é provável que ele desse aqui é é só que vai derreter tá essa amálgama de ouro aqui vai virar já ouro já para mim direto pousa gabriel construir aqui só como ele vem vocês estão com doença da radiação já mano caramba bicho ela falei que ia virar ouro já caiu ali ó o ouro ali fez um pouquinho de areia muito bom perfeito só construir a escada agora o gabriel ajudar um pouquinho de rocha sedimentar aqui ó se quiser pegar não tem problema não tá liberado vai construir aí os degraus deixa eu já liberar aqui ó pote de mel pode remover pode remover aqui também pode remover de qualquer lugar tá o duplicante não precisa ir até lá não para remover e aqui já pode meter o dedo na viola aqui ó realizar o escaneamento já para abrir essa porta o problema é que a porta desse lado aqui eles não conseguem abrir tá eles só conseguem abrir a porta essa porta aqui tá ela só abre pelo lado onde tá o símbolo do DNA aqui e se tiver um bloco risco pisável em cima tá um bloco sólido tá se foi escada eles não conseguem abrir tá tem que ser um bloco sólido tá eles vão pisar para eles realizar ali o a interação né aí meu tanque de oxigênio como é que tá ou ainda faltou escada aqui mano pronto e aí agora eu já posso liberar o gabriel é liberar como né tem que sair de lá tem que esperar isso construir as escadas não tem o que fazer eu acelerar o jogo aqui eu acho que eu já posso liberar o gabriel sim deixa eu colocar ele aqui assim ó abrir aqui e já mandar ele começar a construir o painel solar cadê sujudo me perdi nos planetas aqui ó sujudo ele já pode começar a construção do painel solar já energia painel solar solar ele não vai alcançar né que o certo era o painel solar aqui ó tá põe aqui ó e aí eu vou colocar um pós de bomba lá ele já veio ajudar já aqui fora então é um painel solar dois três até o final deu sete painéis tá ótimo com a energia que tem solar aqui tá perfeito pronto experimento 52b e está disponível para ser destrinchado né mas isso vai ficar para o próximo episódio a gente se vê lá valeu falou o que é a gente se vê lá Amém.